Célula Tocando Eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Antes de você pisar sua roupa já vai tá descendo Célula Tocando é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o dedo e meu coração no vermelho Vai sofrer em dor Mas como é que não é Se o seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você é a tela Tá bom Doído eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama, não sou eu que concorre Antes de você ligar, sua roupa já vai tá descendo E tá que está com a melhor internet no Piauí Acervo News.net, bora Jackson, se as meninas de Marão Quando você vai perceber que eu lutei pra te, te quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te, te quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de tempo, não, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Em nome de Jogo da Sorte.net O seu site de apostas Alô Serginho, alô Marquinhos Quando você vai perceber que eu lutei pra te, te quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te, te quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de tempo, não, tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Alô, vamo veículos em Água Branca, Piauí Tamo junto Se as meninos de Barão Meu nome de vamo é ícone de Água Branca Tá aí na ilusão de um faz o amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Falou que os seus pais estavam no pé Na realidade seguindo nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu estou sentindo meu amor Ainda ilusão de um faz o amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Falou que os seus pais estavam no pé Na realidade seguindo nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu estou sentindo meu amor Em Fortaleza Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar do nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar do nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma, não tava na rua Porra nenhuma, não tava na rua Porra nenhuma, não tava na rua Me cansada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Eu acho que eu sou doce Que eu leve com minha glória Porra nenhuma, não tava na rua 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 Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar do nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Eu não vou mudar do nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma, não tava na rua 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 Passada do serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E cadê você? Porra nenhuma, não tava na rua Porra nenhuma, não tava na rua Não tava na rua Seus Meninos de Barão Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer, mas termina antes Por fora que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, julho, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí Eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Visse em que droga No seu beijo fora No seu beijo fora Visse em que droga No seu beijo fora No seu beijo fora Vão veículo cego a branca Piauí Os meus meninos de barão O fogo é que eu sou louco Vem lá sua safadeza Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, julho, não vou mais cair nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí Eu zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Visse em que droga Amor de momento 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 No seu beijo foda, no seu beijo foda, eu vissei que roda, no seu beijo foda, no seu beijo foda. Se apaixonado demais, hein? Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração, daria muitas voltas, mas ia encontrar você. Eu confesso que na hora do viver, lembrei de quantas vezes eu acreditei, mas não dava certo, não era pra convencer. Foi só você chegar pra me convencer, que está descrito nas estrelas que eu ia te conhecer. Foi só você ganhar, que eu me apaixonei. Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Quero seu carinho, sua boca pra beijar. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Tudo que eu preciso, só você pode me dar. Foi só você chegar pra me convencer, que está descrito nas estrelas que eu ia te conhecer. Foi só você chegar pra me convencer. Foi só você ganhar, que eu me apaixonei. Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Quero seu carinho, sua boca pra beijar. Vou te amar, pra sempre vou te amar. Tudo que eu preciso, só você pode me dar. Vou te amar, vou te amar. Vou te amar, vou te amar. Quero seu carinho, sua boca pra beijar. Vou te amar, vou te amar. Tudo que eu preciso, só você pode me dar. Um dia uma cigana leu a minha mão. Eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e te amar. E olho no olho, coração acelera. Vou te amar, vou te amar. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz, com você perto de mim. Amo eles e sou feliz, com você perto de mim. Eu não aceito o que você me fez. Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau. E olho no olho, coração acelera. E olho no olho, coração acelera. Veja nossos filhos, você vai abandonar. Amo eles e sou feliz, com você perto de mim. Amo eles e sou feliz, com você perto de mim. Segura o porra, coração acelera. Seus meninos de barranha, eita porrazinho. Queria ter o dom de poder cantar Igual aos paisagens que Deus fez pra viver Livre pra voar, neste azul sem dimensão Eu queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim, ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos paisagens que Deus fez pra viver Livre pra voar, neste azul sem dimensão Eu queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim, ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Eu vou mudar, que um dia você mesmo vai dizer Quem era de cruz é uma mirada e pode crer Vou mudar, que um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Jogo da sorte contra o net Bora, Serginho, bora, Marquinhos Alô, van, veículos de água branca, Piauí É fácil Igual a estrelas no céu É cantar o meu jardim É fácil Igual cortar estrelas no céu É cantar o meu jardim Bora, meninas de varão Brota de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do pecado Doente torrando na alta Tem voo espalhado na capa Não tem movimento, tem vejo Só não tem voo na ressaca, não Avião acabou de pousar Trazendo as gatas Hoje a festa é na fazenda Aqui tem papel, é pra rasgar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto tô gastando e luxando Já nasceu mais uns dez mil É fácil Igual estrelas no céu É contar o meu jardim É fácil É Igual contar estrelas no céu É contar o meu jardim Em nome de bom, veículo zero, branca, piauí Jogo da sorte, ponto net Volta de carro importado Mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta Eu dou conta do pecado Doente torrando na alta Tem voo espalhado na capa Não tem movimento, tem vejo Só não tem voo na ressaca, não Avião acabou de pousar Trazendo as gatas Hoje a festinha é na fazenda Aqui tem papel É pra rasgar E não é pouco, não Deixa eu te contar como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta por hora Não por cabeça de boi Sou fazendeiro Enquanto tô gastando no chão Já nasceu mais um dez mil É fácil Igual estrelas no céu É contar o meu jardim É fácil É Igual contar estrelas no céu É contar o meu jardim 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 Obrigado.